Bom, então esse é o segundo vídeo sobre postura. Na verdade, terceiro. O primeiro vídeo foi sobre os princípios, o segundo vídeo foi sobre a postura clássica e o terceiro vídeo sobre, agora, a postura popular. Por que eu vou falar sobre a postura popular? Você deve estar pensando, mas o outro fica feio. Se você quer tocar e parecer bem na fita, e vai tocar uma porcaria, então não toca. O vídeo que eu estou fazendo com relação a essas, sobre a postura do violão, é para você tocar bem. E se você quer sair bem na fita, vai ver as músicas aí de Anitta, outras músicas que não tem nada a ver com tocar bem violão. Estou sendo bem claro aqui, porque para não falar, o pessoal não fala besteira. Então vamos lá. Se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha aqui, só lembrando. E agora eu vou ser bem objetivo na melhor maneira de você tocar o violão com a postura popular. A razão, para você entender a razão dessa postura, é o terceiro princípio que eu falo nesse vídeo aqui, tá? Sobre questão estilística. Algumas posições de mão não dá para fazer por causa da postura clássica, então você vai ter que usar a postura popular. Geralmente, só para quem toca o violão fingerstyle ou específico, algumas composições são impossíveis de tocar ou são muito difíceis de tocar com a postura clássica, então vamos para a postura popular. Se você é iniciante e não quer ter problema nenhum com como fazer acorde, como fazer pestana, faça a postura clássica como eu ensino aqui no vídeo, tá? Nenhum aluno meu começa com a postura popular, e sim com a clássica depois que já tem habilidade, daí você toca até com o violão nas costas. Então vamos lá. A postura popular. Geralmente o pessoal coloca o violão aqui em cima da perna direita, essa cintura esquerda, cintura de baixo do violão, né? Aqui apoia na perna direita. O que eu falo? Você pode tocar assim, mas muita gente, você pode ver vários artistas populares, cruzando a perna aqui, para o quê? Para o violão ficar um pouco mais alto. E o que isso faz? Quando o violão fica um pouco mais alto, você ajuda aqui essa mão não dobrar tanto, não torcer tanto. Então, para a postura popular, ou você pode cruzar a perna aqui, apoiar o violão na perna direita com ela cruzada, só que se você ficar tocando com a perna cruzada, talvez pode ter algum problema de alongamento, ou ficar tocando várias horas com a perna cruzada também cansa. Então o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar de uma maneira bem objetiva. Você vai sentar na ponta da cadeira, tá? Dá uma olhadinha aí na ponta da cadeira, não atrás da cadeira, porque senão não vai dar para ajudar esse violão a subir um pouco, para ajudar essa mão aqui a fazer algumas pestanas, tá? Ou alguns outros tipos de técnica. Então você vai usar aquele velho banquinho de violão, um apoiador aí que você encontra em várias lojas aí de música, tá? Isso aqui não é tão caro. E em vez de você colocar debaixo da sua perna esquerda, você vai colocar embaixo do seu pé direito, tá? Agora então a posição popular, para que isso vai acontecer? Para você levantar aqui um pouco o violão, para não ter que ficar com a perna cruzada, tá? Então você vai sentar na ponta da cadeira, vai utilizar o banquinho para levantar a sua perna direita, e você vai apoiar o seu violão aqui, a cintura do violão na sua perna direita, um pouquinho mais levantada. O que vai acontecer aqui com o violão primeiro, vai encostar em você, tem que estar encostado, e aqui você vai apoiar o seu antebraço, mais ou menos na direção do cavalete, pode ser até um pouquinho para trás, para essa posição, tá? E o seu polegar vai ficar na frente da boca do violão, isso é igual ao do clássico, e os seus dedos também vão ficar aqui, mais ou menos na frente da roseta, ou do mosaico desse desenho, tá ok? Então, com isso o que acontece? O seu violão aqui vai subir um pouco, para que essa mão consiga tocar. Então, essa é a maneira de fazer a postura popular melhor de todas. Por que eu estou falando para levantar o pé aqui? Eu estou baseando essa posição em vários violonistas excepcionais populares, como Django Reinhardt, Yamandu Costa também toca desse jeito, João Bosco, tá? Então, são violonistas com grande habilidade e que não utilizam a posição clássica, mas utilizam uma posição popular adaptada para desenvolver uma grande habilidade nos dedos. Então, é isso daí. Se você gostou desses três vídeos aí sobre postura, dá um joinha aí, comente, fale qual postura você está mais acostumado. Se você é iniciante, eu aconselho a utilizar a postura do violão clássico, que resolve 80%, 90% dos problemas com relação a fazer acordos e dedilhados. E também, se você está interessado em aprender violão de uma maneira mais concisa, com vários detalhes da maneira como eu ensino aqui, dá uma olhadinha no link aqui embaixo. Eu tenho um curso de violão popular essencial. É para iniciante até intermediário, onde eu ensino os conceitos básicos de tocar violão da maneira popular, e também para você desenvolver o seu ouvido para realmente conseguir futuramente tocar violão de ouvido. Então, são os conceitos musicais essenciais que você pode aprender de ouvido, e também as posições e tudo sobre o essencial de tocar bem violão no início, tá bom? Eu falo de postura e de várias outras coisas. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!